Prepare-se, você está próximo de conhecer uma tecnologia que irá revolucionar toda a cadeia produtiva da pecuária. Oi! E aí, como é que vai essa genética, hein? Ué, não tá me reconhecendo? Sou eu, o DNA da Pecuária Brasileira. Pois é, muita gente já ouviu falar de mim, mas poucos me enxergam como eu sou. Só que eu fiz uns amigos na Pfizer, que vão deixar tudo mais claro, tudo mais clarified. Então, atenção agora, hein? Acompanhe-me e perceba como eu venho antes de tudo! Antes do consumo Antes do abate Antes da seleção Antes da reprodução Ufa! Chegamos! Gostou? Eu que fiz! Tá, eu não fiz sozinho. O resultado também depende do manejo, da nutrição, da sanidade e do ambiente. Mas antes de tudo, os marcadores de DNA nos mostram o potencial genético das características do animal. Num salpelo, estão todas as informações genéticas sobre seu animal. E aqui, atenção, está a grande vantagem da tecnologia dos marcadores. Com essas informações, o pecuarista pode saber como será o animal antes dele produzir. E pode, então, antecipar as decisões e, consequentemente, antecipar a evolução da seleção do seu rebanho. Economizando tempo e dinheiro. Economizando tempo e dinheiro. Mas a gente pode ficar maluco com tantas possibilidades E ainda perder dinheiro se escolher características que não sabemos como utilizar. Afinal, quais são as informações mais importantes sobre o seu animal? Como você seleciona suas fêmeas de reposição? Como você aparta os futuros tourinhos já na desmama? Como você obtém vacas com boa habilidade materna? Como você seleciona animais precoces e férteis e que permaneçam mais tempo no rebanho? Como você pode economizar mais tempo e custo na sua seleção? Afinal, como você pode obter mais informações para tomar decisões com mais eficiência? Uau! Perguntas importantes essas, hein? Mais importante ainda é saber que, a partir de agora, os marcadores e a equipe Pfizer vão poder responder todas elas. Para começar, a Pfizer fez todas as suas pesquisas com pecuaristas brasileiros. E descobriu os marcadores que, juntos, influenciam um fator de maior impacto na rentabilidade. A capacidade reprodutiva do animal. Vamos a elas! Probabilidade de parto precoce. Probabilidade da fêmea parir um bezerro vivo mais cedo. Essa você pode chamar de PPP. Idade ao primeiro parto. Capacidade da vaca parir pela primeira vez mais cedo. O que chamamos de IPP. Stayability. Habilidade da vaca em manter-se no rebanho por mais tempo. Essa a gente pode chamar de Stay. Produtividade acumulada. Potencial de peso médio de bezerro que a vaca é capaz de gerar no ano. Essa balança lá em casa, hein? Essa a gente pode chamar de PACK. Olha só, faltam só duas, hein? Segura aí! Circunferência escrotal 365 dias e circunferência escrotal 450 dias. Que são as características que indicam animais mais precoces e férteis. Esse aí é o CE365 e CE450. Habilidade materna. Que é a capacidade da vaca de esmamar o bezerro mais pesado. Esse aí podemos chamar de HM120. Bom, é isso. Agora que vocês já foram apresentados aos marcadores que vão indicar a capacidade reprodutiva do seu rebanho, saiba que a Pfizer oferece também marcadores para crescimento e qualidade da carcaça. E o melhor é que essas informações já estão nas boas mãos da mais completa equipe em saúde animal, reprodução e agora marcadores de DNA. Se você prestou atenção, compreendeu como os marcadores descobertos pela Pfizer vão deixar tudo mais claro, tudo mais clarified e vão revolucionar toda a cadeia produtiva. Afinal, eu venho antes da reprodução, do abate e do consumo. Antes de tudo! Antes da rentabilidade Antes da produtividade Antes de tudo, conheça a capacidade reprodutiva do seu rebanho Clarified Antes de tudo, marcadores Pfizer Antes da vida